Jesus, Tu és o que eu preciso Jesus, Tu és o que eu desejo Estar contigo, estar contigo Jesus, Tu és o que eu preciso Jesus, Tu és o que eu desejo Estar contigo, estar contigo Em todos os momentos, quero estar contigo Em todos os minutos, quero estar contigo Não há nada melhor que estar contigo, Senhor Não há lugar melhor para estar Em todos os momentos, quero estar contigo Em todos os minutos, quero estar contigo Não há nada melhor que estar contigo, Senhor Não há lugar melhor para estar Em todos os momentos, quero estar contigo, Senhor Não há lugar melhor para estar Fazer declarações de amor a Ti Ninguém me abraça como Tu, Senhor Ninguém me beija como Tu, Senhor Ninguém diz palavras tão doces como Tu, Jesus 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 Sous-N rewarding給 todas as T-Same hunger Ninguém diz句 Composição